O sábado alimenta a gente, ele me ensinou uma vez, ele falou que o sábado alimenta a gente pelo olhar, pelo coração e com as palavras, mas quando ele não está presente, qual é a misericórdia que ele pode dar, qual é a instrução, para que a gente mantenha o nosso sábado, mesmo quando o sábado não está. Obrigada. O sábado, ele disse que você explicou como separação faz um conhecimento, nourrindo o conhecimento. E você também está pedindo os devotos para falar, e nós também estamos sentindo que quando você está presente, nós estamos muito inspirados, muito fortes. E então, ela está perguntando qual é a misericórdia que você pode dar, para que os devotos possam permanecer fortes quando eles estão longe do seu físico. Ela também disse que o Guru está nourrindo os olhos, os olhos, os olhos, o coração e o seu haricata. Então, ela está perguntando qual é a misericórdia que você pode dar, para que nós possamos permanecer fortes, mesmo no seu físico. Então, é necessário o Sambandha Gyana, conhecimento do seu relacionamento. Se você não tem o Sambandha Gyana, que é imitando separação, não é tão forte que você vai vir no seu coração. Então, sem Sambandha Gyana, nem encontro, nem separação vão se manifestar no seu coração. Por isso, é importante ter conhecimento do relacionamento. Sambandha Gyana, depois de Sambandha Gyana, depois de Sambandha Gyana, depois de Sambandha Gyana, de Sambandha Gyana, depois de Sambandha Gyana, depois de Sambandha Gyana, esse encontro e essa separação, talvez gerem algum Sucrito. Isso é importante. Isso é importante. Então, sempre, nós também, em relação ao mundo, como nós fazemos relacionamentos com o Guru e o Krishna. Então, a gente está sempre falando, como vamos ter um relacionamento com o Guru e Krishna. É. 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 Marekrishna naim tajue, ari shak, mori o caro, e quando samandha-gyana irá virar, então você nunca irá sair. Uma vez que samandha-gyana se manifeste, você jamais cairá. Samandha-gyana irá chante-gayatri-mantra-garipa-data-mantra. Então, samandha-gyana se manifesta através do gaitri-mantra, cantando esse guru-padata-mantra. Guru-mantra e Guru-gaitri são muito importantes. Guru-mantra e Guru-gaitri são muito importantes. E aí devagarzinho, samandha-gyana se manifestará. É o principal. Entendem ou não? Entendem? Sim. Então, o Guru dá essa misericórdia de três formas. como ardik no coração, batik através de suas palavras e alokidan através do seu olhar. Entendem ou não? Entendem ou não? Sim. O Guru dá essa misericórdia de três formas. de suas palavras e alokidan através do seu coração. E alokidan através do seu coração. Sanga. 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 Eu lindem? Oi faz bem. Como cordas, aqui. 없습니다, aqui. Como um trem. Claro que dois! Um trem. As termam parte do acórdia. Ótima. Como um jovem... Buleen, mais um��. Não, isso é por quê? Vem um vejá. Isso também é desagradável. É como um pássaro. Mas também, o que é chamado? Hachim. 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 In these same very clothes, with the disciples, giving instructions, chastisement, Renni Cleopatra. 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 Por quê? Por que? Mas... ... e o vinho, talvez ... e os vinhos... ... e os vinhos... ... e o grão aclaro no templo ... e o fato de qualidade do grão não é... Ela está explicando os obstáculos para o Bhakti, para os obstáculos, o bravachari. Ela está explicando os obstáculos para o Bhakti, para o Bhakti, para o Bhakti, para o Bhakti e para o Bhakti. Ela está explicando os obstáculos para o Bhakti, e ela está explicando que, por isso, o bravachari foi chastizado por o Bhakti, então, uma dúvida veio a sua mente, ele foi para conseguir o que? Ele foi para conseguir o que? E quando ele estava em casa, o Claypot deu-lhe o Darshan. E o Claypot deu-lhe o Darshan. E o Claypot deu-lhe o Darshan. Ele foi para o Claypot e veio para o templo. E o Claypot deu-lhe o Darshan. E aí? Sim! E aí? billboard E aí? Eu o ganha, bem eu sei. Inceptos. É. 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 E aí, vai na água e só meditando. Então, é por ponto da. Então, a terceira forma como o Guru deve nos dar sangra, na verdade, primeiro eu estava explicando a questão do pote que eu falo. Você falou que o pote deu Dasha, mas Dasha não. Ele explicou a história de vida dele. Como? Primeiro ele era poeira, depois virou argila, e aí o oleiro foi lá, pegou o pote, pegou argila e fez o pote assim por diante, depois foi levado pro templo, etc. O Guru deu misericórdia. E o mais importante é tolerância. E aí, agora a terceira vez, as duas formas primeiro era como o peixe, depois como o pássaro, e por último como a tartaruga. Então, como é que a tartaruga faz? A tartaruga, ela põe os ovos na praia e aí ela vai pra dentro do mar e fica meditando nas tartaruguinhas ali que estão naqueles ovos. Então, o Guru, da mesma forma, está sempre meditando no discípulo também. e a última forma é como o crocodilo. O crocodilo que bota os ovos também, fica na distância como a tartaruga, só que ele fica olhando através dos olhos, ele vê se tem algum perigo chegando ali perto ele vai e ataca. e aí e aí o 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 forçado você está impondo aquela natureza aquelas atividades o 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 então Bhakti tem esses três estágios o primeiro é Arapa Siddha Bhakti o segundo é Sangha Siddha Bhakti e o último é Sarupa Siddha Bhakti então o primeiro é Arapa Siddha Bhakti que significa que você está ali fazendo aquilo de forma forçada uma imposição segunda Sangha Siddha Bhakti então associação do Sadhu Guru Vaishnava então você realiza o Tato Siddha Bhakti e aí segundo Sangha Siddha Bhakti através da associação da companhia de Guru e dos Vaishnavas gradualmente você vai começar a compreender esse Tato Siddha Bhakti e vai começar a realizar isso então a Realizaçãoáziva é Sarupa Siddha Bhakti e aí por último realização virá na forma de Svarupa Siddha Bhakti então agora seu Arapa Siddha Bhakti e o que é isso? a Siddha Bhakti a Siddha Bhakti a Siddha Bhakti e você é como a Kumbhakar Sleep sleeping, deep sleeping, deep, nothing I chant a holy name, or snoring very much, sleeping, you're chanting and we're more snoring, you're more chanting and we're more snoring, you understand, I am chanting holy names in that department, or even the sound is coming from the room, snoring, Why did you say that? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know Because the diva is in a condition like if she's sleeping or in coma, we're sleeping like Pumbakara, a deep sleep. She said, today I woke up late and was singing in the corridor, outside of the room, and while I was singing I was listening to you ronking. Acordem. Acordem. Now your soul is sick. Sadhu Guru Vishnava, make it down, wake up. Sua alma está dormindo agora, mas Sadhu Guru e Vishnava estão tentando acordar a alma, despertar. E como é que eles estão acordando a alma, qual é o alarme, é Harikata? Sem ouvir Harikata, sua alma, sua alma jamais acordará, vai permanecer dormindo. Esse é o processo, o que é que eles estão sempre dando a impressão e explicando o processo de como ouvir Harikata. Assim a sua alma vai despertar. Entendeu? Então Kumbakarna estava dormindo em sono profundo e aí Ravana estava tentando acordá-lo. Então, se você não ouvir Harikata, como é que sua alma, sua atma vai despertar? Você não ouvir Harikata, como é que sua alma, sua atma vai despertar? Quando sua atma acordar, sua atma vai despertar. E aí depois que a alma acordar, aí ela vai poder comer. E aí assim que Kumbakarna acordou, ele estava falando, cadê a comida? Cadê a comida? Quero comer. Por isso então a gente deve se perguntar, o que é então o alimento da alma? O alimento da alma é Harikata. O alimento da alma é Harikata. O alimento da alma é o alimento do nome do direito, a nascimento do direito. A gente tentava ir em casa, quando eles fizeram em casa. Quando eles fizeram energia de casa, eu fiz uma revolução. Eu já trouxe o melhor remédio de Gulabrindo, tudo sobre isso. Mas agora eu trouxe para cada remédio de Gulabrindo. Agora eu trouxe o melhor remédio. Digolô que eu brindava, aceitem, tome esse remédio. Então quando esse Atma Vritti, a tendência natural da alma despertar naturalmente, você vai cantar os santos nomes. Então, por exemplo, se tem uma pessoa dormindo e você for lá e colocar um prato de passada assim maravilhoso nas santos nomes, eles vão comer? Não, eles estão dormindo. Então, primeiro tem que despertar. Então esse é o processo, primeiro a gente deve estar preocupado em como despertar a alma e como é que isso acontece? Através de Harikata. Depois de despertar, aí a alma imediatamente, naturalmente vai sentir fome. Isso é Harinama. Harinama é o melhor alimento. Então, quando isso acontecer, quando a alma despertar, na realidade vai ser muito, muito difícil parar de cantar Harinama. Então, quando isso acontecer, quando a alma despertar, na realidade vai ser muito, muito difícil parar de cantar Harinama. É como se o Europa gostou de me falar no verso, Senhor, me dê milhares e milhares de ouvidos para ouvir o seu santo nome. Me dê milhares e milhares de olhos para ter o seu dasho. Me dê milhares e milhares de línguas para cantar os seus nomes. Então, ouça Harikata e cante os santos nomes. Sem ouvir Harikata, sua alma não vai despertar. Entendeu ou não? Entendeu? Sim. Sim. Se uma pessoa ouve Harikata e cante os santos nomes, mas ela não pratica os quatro princípios, ela consegue despertar? Sim. Não, não. 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 Isso é sahaja, né? Isso são maus hábitos, nós devemos seguir os quatro princípios. É importante, siga os quatro princípios. É. Olha, se vocês acham que eles não são os quatro princípios. Eles comem carne, peixe e cantam os santos nomes. É. Então, o sahaja, o saque e o beck, eles não estão seguindo esses princípios. Eles comem carne, peixe, cantam os santos nomes, mas esse não é o processo. É. É. Sudha-sudha-achar. É. Então, primeiro você deve seguir sudha-sada-achar. Isso quer dizer o comportamento apropriado seguido pelos Vaishnavas. Mas a etiqueta vai se não. 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 Isso é importante. É. Então, falhar em seguir os quatro princípios é, na realidade, um tipo de ofensa. Sejam cuidadosos. Sejam cuidadosos. Sempre sigam os quatro princípios, esse comportamento puro dos Vaishnavas. Assim, ouça Harikata e cante os santos nomes. Se você ouvir Harikata, aí você vai conseguir seguir, mas se você não ouvir, como é possível que você siga algo? É. 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 Como o Guru Devullah fala, ó, o discípulo traga água. Aí o discípulo fica lá sentado aí e fala, está me ouvindo? Ele fala, estou. Ei, traga água. Está me ouvindo ou não tá? Estou, Guru Dev? Eu não sou surdo, estou ouvindo. Isso quer dizer o quê? Se você está realmente ouvindo o que o Guru está falando, você vai seguir a quê? Você vai praticar. Se você não está praticando, isso quer dizer que você não está ouvindo. Isso quer dizer que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, ouçam, pratiquem. Então, ouvir quer dizer que você está praticando. Acabei de dizer, traga a água e você não traz um copo de água, quer dizer que você não está ouvindo. Esse é o processo. Eu não sei se isso é uma mistranslável ou não, mas é uma versão de inglês que nós temos. Então, ele está falando de uma parte que ele diz que se nós estamos fazendo Váidhi-bhakti. Primeiro, ele está explicando que algumas coisas são irreversíveis, como mudras e coisas assim. Então, ele está explicando que se nós estamos praticando Váidhi-bhakti, então você pode ser a Queen em Dvaraka. Ele está usando esse termo. Então, como você está entendendo isso? As eu diz, para que você não entende, Rádha-bhakti, você pode ser o que é que se você está entendendo, para que você não tenha Váidhi-bhakti e Rádhakti. Você não pode misturar. Porque Váidhi-bhakti leva a... Vai kundha. Rádhakti leva a... Gulab, Vrindava. Então, você não pode misturar. Mas, quando você faz o bai-di-bhakti, você não pode ir para Gulab Vrindava. Mas, se você faz o raga-bhakti, você vai para Gulab Vrindava. Mas no raga-bhakti, os vidis estão lá. Por que de viria-de? Fala. Translation. Fala? Então, a pergunta é do Svi Agravatma Chandrika Vishannachakravati Thakur? Ele está falando, ele está explicando que se você pratica Vadi Bhakti, você vai se tornar uma rainha indhárquica. O Amaraj está começando a explicar que o Raga Vatma Chandrika, o Chakavatitaka, ele está explicando os dois tipos de Bhakti. Vadi Bhakti e Raga Bhakti. Ele está primeiro falando que através de Vadi Bhakti você só pode alcançar Vaikuntha. Se você quiser alcançar Goloka Vrindavan, você precisa praticar Raga Bhakti. Só que agora a gente tem que entender que dentro de Raga Bhakti há também Vidi, isso é as regras e regulações. Você está dizendo que dentro de Raga Bhakti há também Vidi. Mas dentro de Raga Bhakti há 5 tipos de Vidi. Então dentro de Raga Bhakti há também 5 tipos de regramento. de Raga Bhakti há também 5 tipos de regramento. O que é Raga Bhakti? É isso aí. O que você quer dizer? Sabinista Bhav Mãi Sadhana Sabandi Sadhana Bhav Viruda Bhav Mãi Sadhana Lembre isso Bhav Mãi Sadhana Bhav Mãi Sadhana Então a primeira prática regulada dentro de Raga Bhakti se chama Bhav Mãi Sadhana Bhav Mãi Sadhana means você tem que investir em um modo específico Então esse Bhav Mãi Sadhana significa que você está dando ênfase em um Bhav específico em um modo bem específico Ele diz Entre esses 5 Bhav Mãi Sadhana você tem que aceitar um Então esse Bhav significa um dos 5 tipos de Bhav que existem em relação a Krishna Santa, Dasa e Saka, Vatsala e Madhura Isso quer dizer que para praticar Bhav Mãi Sadhana você precisa dar ênfase em um esse vai ser o primário você vai escolher esse Bhav você vai seguir esse Bhav e Bhav Samandhi o segundo o segundo é Bhav Samandhi que é relacionado com o Bhav que é isso que é o mantra Então, de acordo com o primeiro o Bhav que você está seguindo vai ser Bhav Samandhi significa as práticas que tem relacionamento com esse Bhav Mantra Japa por exemplo Guru Mantra Japa Guru Mantra, Gayatri Mantra que é o Guru Pada Sriká que é automaticamente o Guru Pada Sriká que é automaticamente o Guru Pada Sriká Então 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 aqui o Maharaj está esclarecendo como os membros de Vaide Bhakti começando com o Guru Pada Sriká depois o Guru Dikshá Guru Sriká Guru Sriká tudo isso na realidade está presente dentro desse Raga Bhakti então tá ligado? então então quando a gente pratica a primeira coisa é esse mantra Japa o Maharaj está explicando que a gente canta vários mantras né Guru Mantra Guru Gaitri Guru Mantra tudo isso cantar esse Guru Mantra automaticamente Guru Pada Sriká e todos esses outros membros vão ouvir então esses membros de Vaide Bhakti estão presentes na prática de Raga Bhakti então Bhav Mãe Bhav Samandhi Bhav Anuku Bhav Anuku Bhav Anuku which is the favor of your Bhav that should will be practiced então a terceira regra primeiro Bhav Samandhi depois Bhav Samandhi terceiro é Bhav Anuku aquilo que é favorável para esse Bhav esse sentimento que você está seguindo você deve praticar e aceitar isso é chamado Tulasi Mala Dharana é é é Tulasi Mala around your neck neck Tulasi Mala Dharana é e e e e e e e e e então por exemplo Tulasi Mala Dharana isso quer dizer utilizar esse colazinho de tulasi no pescoço e seguir Kadashi e muitas outras coisas essas coisas são Anuku elas são favoráveis a esse Bhav que você está buscando and also associated Sadhu Sangha that kind of Sadhu you have to associate Sajjatiya Asha Shriptu Satu Vari you have to associate with earth that kind of Sadhu Também Sadhu Sangha até em Sadhu Sangha também você deve se associar com aquele Sadhu que também é favorável que também é favorável para esse Bhav If you if you greet Madhuri de Bhav Tanjigar Moth you have to associate with that kind of Sadhu Sadhu se você tem desejo avidez ou madura vava esse humor conjugal então você deve se associar com o Sadhu desse humor do Sadhu and you listen to that type that type of Kadha Bradhikata e eu vi Karikata esse Bradhikata sobre esses humores sobre esses passatempos desse Sadhu que é associa com o Sadhu e ele com o Sadhu e ele associa com o Sadhu então por exemplo a gente vê na vida de Shiluragunath das Goswami primeiro ele se associou com Shilurupa Damodara Goswami depois com Shilurupa Goswami porque Shilurupa Damodara Lalita Shilurupa Damodara é Lalita Saki Rukunath das Goswami e Rupa Goswami Rupa Manjari e Rupa Goswami é Rupa Manjari se você quiser se você quiser se você quiser simati radhika com Manjari vava então eu tenho que seguir a passage de Rupa Manjari ou Rupa Goswami então se eu tenho o desejo de serviço de materiálica no morro de de cegra de Manjari então eu tenho que pensar vou servir seguir Rupa Manjari e Rupa Goswami é então o Sadhu o o o o o Então, é isso que esse verso explica, que você tem que se associar com esse sado, que ele é favorável a você, que ele tem a mesma disposição, ele tem esse humor de adorar o casal divino, esse humor de Manjari Bhav. Então você deve se associar com esse sado e ouvir o seu Harikata. Então, Bhav Pratiku, você tem que rejeitar com esse bhabha, que é chamado Rukmini, Dhyana, Nayansa, Mudra, etc. Então, o quarto princípio da Saragam Bhakti é esse Bhav Pratiku. Isso quer dizer que você deve rejeitar aquilo que é desfavorável ao seu bhav. Por exemplo, fazer mudras ou meditar, fazer meditação. Dharaka, Dharana, Rukmini, Dhyana, você deve rejeitar também a meditação nas rainhas de Dharaka, como Rukmini, Dhyana, Dharaka, Dhyana, meditar nos passos de Dharaka, meditar em Dharaka. Então, o quarto princípio da Saragam Bhakti, que é um bebê, 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 que é um bebê. Rukmini, que é um bebê, que é um bebê. você vai receber para o seu bhava. Não tem benefício. Talvez você vá beber leite. Ou não para os brahmanas. Que benefício você vai ter? Que benefício é ali para o seu bhava? Então, dizendo assim, isso é o tipo de coisa que você precisa. Neutron. Então, esse tipo de coisa é neutro. Não é nem favorável, nem favorável. Isso significa que eu não sou contra o que é chamado de company. Então, isso não significa que nós somos contra a proteção de vacas. Porque, na realidade, todos os semideus e semideus estão nos polos das vacas. Mas isso não é favorável, não é não favorável. Então, isso não é nem favorável, nem desfavorável. É neutro. Então, agora você vai fazer. O que é isso? Fala. Fala. Bava, mãe, sada. Bava, samba, sada. Bava, anku, sada. Bava, pratiku, sada. Também chamada de bava, biruda. E o último é bava, a biruda, sada. Sim, sim. Então, faz isso aí. Fala português. Fala português. Então, primeiro, bava, mãe, sada. Você tem que escolher um dos cinco humores. Shanta, dasa, sakra, vatsalha, madurya. Cinco humores de irasa para se relacionar com Krishna. Você escolhe um desses. E aí, nesse humor, você faz o seu básico de sada. Depois, bava, sambandhi, sada, que significa aquelas práticas que estão diretamente relacionadas com o humor que você quer alcançar, né? Então, assim, por exemplo, você cantar os santos nomes, cantar os gaita e mantras que o Guru Deva te deu, cantando o guru manta, o guru gaita, etc. Os mantras que o Guru Deva te deu, que também vão estar relacionadas com o humor que você quer alcançar. Depois, bava, anukulu, sada. Tudo aquilo que é favorável para a sua prática do humor que você quer alcançar. Então, por exemplo, tulasi, mala, dharana, você usar kantimala, também você se guie cada-se. Ou então, também, você fazer sado, sandra, se associar com o sado que tem aquele humor que você quer alcançar. Então, o sado que tem o humor que você quer alcançar, ele é superior a você e ele, o coração dele é totalmente limpo e ele é muito afetoroso com você também. E aí, depois, brava, brava, perdão, pratiku, sadhana, que é pratiku, tudo que é desfavorável, você tem que abandonar. Tudo que é desfavorável para o humor que você quiser alcançar. Então, no caso, por exemplo, se você quer alcançar esse humor das golpes, né? Saragamai das golpes. Então, o que você tem que fazer? Rukmini, você tem que abandonar a meditação em Rukmini. Tem que, por exemplo, também largar a minhaça mudra, isso também é desfavorável. A outra coisa, o último, é o brava, aviruda, sadhana. Aviruda significa uma coisa que é neutra. Então, uma coisa que se você fizer ou não fizer, não vai fazer diferença para a sua vida espiritual. Então, por exemplo, go brahmana seva, que é você servir as vacas e os brahmanas. E também, por exemplo, você ver os outros puranas que não chamam bagulha. Então, agora, falando da pergunta, se você só praticar vidi marga, ou vidi marga só pode levar você a vacuna. Vidi marga, Istra Dev, that is called Chatur Bhuj, Naraya. Então, adhidajada raga desse caminho de vidi marga é Chatur Bhuj, Naraya Naraya. Raga marga, brahja raga marga, Istra Dev, that is called Dibhuj, Murali Bhuj, Shama Shama Shama. E, adhidajada raga 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 marga é Chatur Bhuj, Murali Bhuj, Dhar, Shama Shama, Krishna. Entendido? Entendido? This is the question. And so, when sadhana will do vajana and sadhana, it intends this one. How will you do vajana and sadhana, and what is our amen of you? That means, first you determine who is your istra deva. Então, isso quer dizer que quando a gente for praticar nosso bhajana e sadhana, a gente deve primeiramente estabelecer quem é nossa deidade adorável. Your istra deva, who is your istra deva? Narayana? Or Vajanandana Shama Sunda? Então, quem é sua istra deva? Narayana ou Vajanandana Shama Sunda? You cannot mix, you cannot mix the two istra deva, one. Istra deva, should be, one. You cannot mix, and if you mix together, then you will become the maidservant of raga raga marga. Um, um, um. Um, um, um. Um, uh, um um, 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 Um will pressup니다. Então, você, um, 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 dois, um, um. Então esse verso fala vidi marga ratna danai vidi marga ratna danai vidi marga ratna danai Esse verso explica que uma vez que você está praticando para praticar esse vidi marga, para seguir esse caminho de vidi marga Eventualmente você vai alcançar independência das regras e regulações e você vai poder seguir esse raga marga ratna danai Você vai poder seguir esse caminho de raga marga Então praticar essa orientação de um ragatmi brady bassi aí você vai deixar de seguir esse caminho de vidi e vai continuar seguindo vidi mais com a tendência de raga Vida pra vocês Simata Bhagavatam, Subdepa Svante Paas, Kothuparikkhita Maharaja Those who are completely... Mano, what is called? Innocent Mano, who has no idea about atma, pratma, so, nada For this, for the sastra saying, pastries also have to meditate viraarsal Viraarsal means? Inversal form Simata Bhagavatam Então, no shimata Bhagavatam Sr. Kadev Goswami explica a parede Chetinaraj que aqueles que são completamente ignorantes eles não tem nenhuma noção do que é paramatma, o que é bhagavana, o que é alma, o que é maya não tem nenhum conhecimento tão incompleto da ignorância se as pessoas devem meditar na forma universal do Senhor Then, so the association of sadhu, then who realize Then, about Narayan-tata Or, Ram-satma-tandra-tata Ajuddhapati-Ram-chandra-tata Then, Matrādhīs If, Dhargādhīs, Krishna-tata Then, Ram-chandra-e-harijuva-tata Matrādhīs Then, Vajinamil Samshundar Even Vajinamil Samshundar Also, they are Three are there Yaçadānandam That is called Bal Gopal Lattu Gopal Or, another, Sakhaj Krishna That is called Sakharas Krishna Then, Madhura-jira Gopit Krishna Gopit Krishna Gopit Krishna This universal universal of the Lord Then, you will begin to associate with sadhu Then, you will begin to practice Then, you will gradually begin to understand That, in reality, there are these different forms of the Lord Começando with Narayan Then, Aram-chandra Then, Krishna Then, Krishna Then, Krishna Then, Krishna Then, Krishna Inbhaj Then, even Inbhaj This Vajinamil Samshundar There are three different forms of the Lord The first is Bal Gopal That part of Vajinams Vajinamil Samshundar That is Krishna And, Krishna The first is in aprim Mood such Many señor people Both of whom We have that In 해요 This Krishna You have that Krishna AndMON modo de amigo, de amizade. Segundo, Krishna em Vata-sale-bhau, você vê Krishna como seu filho, Lada Gopala, Lada Gopala. E por último, Krishna nesse modo de madura. E até mesmo no modo de madura, Krishna tem várias e várias diferentes formas, diferentes nomes. Então, na realidade, você vai entender todos esses detalhes tendo a associação com Sari, aí o Tata Sidante vai ficar bem claro para você. Então, se você tiver, não tiver avidez, eu vou dar um Lada Gopala pra você, você vai aceitar o Lado Gopala, sim ou não? O que você vai fazer se vocês vão Lado Gopala? Sim, você pode ter, você pode ter, você pode ter como Mãe Jashoda, ser a nursema de Gopala. Então, pode ser que você aceite e quer aprender como Mãe Jashoda nutre e serve Gopala? Sim, eu vou dar um exemplo. Então, para dar um exemplo, por exemplo, certa vez, Bala Gopala Krishna estava mamando no seio de Ashoga. E aí, na testa de Gopala tinham algumas marcas avermelhadas. E aí, o Mãe Jashoda estava se pensando, last night my mate made, not properly, to serve my Gopala. E aí, o Sheldemar estava pensando, ah, ontem à noite, a minha serva não serviu Gopala direito. E aí, quando Krishna returned back, are in the cows, and even in time, that time, Krishna earned my mate, not properly, so this is the mud of Javuna, red mud of Javuna, red color, of Javuna. Então, Mãe Jashoda estava pensando, ah, ontem à noite, depois que Krishna voltou e pastorei as vaquinhas, a minha serva, não impõe ele direito, porque ele está com esse barro avermelhado do Javuna, na testa. E aí, quando isso acontecia, Kundalata chegou ali e disse, Now, your baby Krishna is sucking your breath, eh, sucking your breath, but, last night, he partnered with the Gopis, for this girl, this, how do you call it? Red March. Red March, eh, the symbol of the Gopis coming, it was close. E aí, ela disse à Mãe Jashoda, olha, Krishna está aí agora, mamando no seu seio, mas, ontem à noite, ele estava fazendo Rasa Lila com as Gopis. E esse vermelho aí na testa dele, na verdade, é o síndrome que vem das Gopis. Mãe Jashoda está sentindo Rasa-min, senhor. Rasa-min, dancing, singing, small, small baby, and holding, their hand friends, and dancing. Mãe Jashoda, como é que ela entende essa Rasa? Ela pensava que, Rasa, as criancinhas pequenininhas brincando ali, de mão dada, dançando, cantando, é isso que ela entende para o Murasa. That means, Sahel Kundalata, she told to Mother Cheshoda, your son, Krishna, last night, he performed, Rasgyam Sintagopis. Mother Cheshoda, Rasgyam means you are dancing, singing. Actually, to the small, small baby, they are holding their hand, and, very good. Mas, quer dizer, que quando, Mãe Jashoda ouviu esse relato de Kundalata, ela não ficou alarmada de nenhuma forma. Por que? São só crianças que estavam ali brincando, dançando. Nenhum problema. So, your girl, while Gopal, you calm your hand. That's, this Lila is money. Ok. Ok. Então, quando eu dei esse lado do Gopal na sua mão, aí você vai se lembrar dessa Lila. Then, I'll give you one... Yes, sir. ...deity of Subhala Krishna. Subhala Krishna. Subhala Krishna. ...a Krishna no mojhi sakya. Then what will you do? Subhala Krishna. Ok, you can take this. Ok. Ab Subhala, he assist? To si mati radhika, di me to the subhal. E aí, você vai, você vai, pensar, vai, vai aceitar esse Subhala, você vai fazer o que? Ah, você vai meditar e lembrar como Subhala assiste si mati radhika pra se encontrar com Krishna. Sim, que se chama subal milan līlā, hāva-pris-nūti-radhikā, met with Kṛṣṇa. Saśa-śmārdi subal milan līlā, e kāmu-śmār-tī-radhikā se encontrou com Kṛṣṇa. Who knows subal milan līlā? Kya ke sābhi subal milan līlā? Hein? Do you know or not? A little bit. They have no time properly. Tarunipala, only she knows the name. Oh, she knows that. So, one time, Kṛṣṇa was very sad, very sad. And then, because Śmārādhika... Wait, wait, what's the beginning? Kṛṣṇa was really upset because you had to meet Śmārādhika, but that day... Ah, remember, Jatelikūtila didn't leave Śmārādhika to go out of any way. De jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. E aí, Śmārādhika tava pra se encontrar com Kṛṣṇa, mas quase a sogra e da nora. Desculpa, a sogra e da cunhada, que estava embarreirando ela de sair de casa, tinha uma terapia que não ia conseguir sair. E aí Krishna estava super triste, estava assim, deprimidíssimo. E aí Subal, que é amigo de Krishna, viu ele naquela condição e falou, Krishna, como eu posso te ajudar? Ele falou, o que eu posso dizer? Krishna estava quase desmaiando, sentindo tanta falta de chama terapia, sofrendo muito, sentindo falta dela, separação. E aí Subal pensou assim, Krishna, Subal viu a condição de Krishna e tentou ajudá-lo. Aí o que Subal fez? Ele foi na casa de Atila Kutila e aí ele passou, ele puxou a rabo de um bezerro e o bezerro entrou dentro da casa de Atila Kutila em Jabba, bem rápido. E aí Subal falou, eu vou lá dentro pegar o meu bezerro que fugiu, que entrou ali na casa de vocês. Aí Atila falou, tudo bem, vai lá pegar. E aí, quando Subal entrou na casa de Atila, fingindo que ia pegar o bezerro, ele viu também shimaterapia que também estava muito, muito, sofrendo muito, sentindo falta de Krishna, separação, sofrendo muito mesmo. E aí, aí ele falou pra ela, né, que Krishna também estava muito mal sentindo falta dela e como que eles poderiam se encontrar. Shimaterapia disse, eu não posso sair, a minha sólida não vai deixar de jeito nenhum, a minha cutila não vão deixar. E aí Subal falou, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de roupa. porque na verdade o rosto de Subal é literalmente igual ao rosto de Shimaterapia. Então assim, eles foram, trocaram de roupa, ou seja, Subal se vestiu como Shimaterapia e Shimaterapia se vestiu como Subal. E aí o que aconteceu, então Subal ficou na casa de Shimaterapia como se fosse ela ali e aí Shimaterapia vestida de Subal foi indo embora da casa dela, ela conseguiu se disfarçar e sair pela porta. Só que como que ela ia cobrir os seios, né? Então ela pegou aquele bezerrinho entre aspas que o Subal estava procurando e ela segurou no braço assim pra cobrir assim os seios pra poder sair. E aí de atrilha e cutila não desconfiaram, né? Aí Subal falou, ah sim, já encontrei aqui o bezerrinho, tô indo embora. Ela disse, tá, tá, vai. E aí ele foi embora, mas na verdade era a própria Shimaterapia. E aí Krishna estava sofrendo muito, né? Não sei se era na hora da Kunda que Krishna estava nessa parte, não sei, mas ele estava, Krishna estava sofrendo muito. E aí veio Shimaterapia vestida de Subal. E aí quando Krishna viu ela, né, barra ele, ele achou que era, Krishna achou que era o próprio Subal, o amigo dele, porque são tão parecidos. E aí Shimaterapia no início veio e falou, oh meu amigo, o que que eu posso te dizer? Tentei ir lá buscar Shimaterapia, mas não deu certo realmente. E aí Krishna ficou ainda mais desesperada, quase morrendo de separação. Mas aí de repente Shimaterapia foi e sorriu e mostrou que era ela, na verdade, não era Subal não, era ela disfarçada. E aí a senhora da Krishna fizeram vários passatempos na Radacom do dia inteiro, por muitas horas, e aí depois eles voltaram, o Shimaterapia voltou pra casa e trocou de novo com o Subal e deu tudo certo. Eles são Subal, Milano e Lakatá. Por isso que tem um dia do ano no Gopastani, Shimaterapia usa roupa de homem no altar. Ela usa dote, porque na verdade ela está disfarçada como Subal, em lembrança é esse passatempo. frio, Milano e Lakatá. Aplausos. 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 E aí, por último, tem a forma de Krishna, nesse humor de Madhurya, com essa beleza que é sempre, sempre nova, sempre fresca, sempre jovem. Então, nessa condição em especial, Krishna, essa beleza dele, sempre fresca, sempre jovem, ela se manifesta de forma mais intensa ainda quando ele quer especialmente se encontrar com as Gopas, especialmente Shirmaterapia e fazer essa dança da Rasa. That time Krishna is called Rasa Bihari. Or Rasa Bilasi. E aí, os nomes para isso são Rasa Bihari e Rasa Bilasi. Rasa Bilasi. Na Shirmaterapia ele se chama Rasa. Ele tem o controle do Rasa. E Shirmaterapia tem o nome de Raseshwari, que significa contravadoras da Rasa. E aí, that Krishna é o nosso estudo que se chama Kanjuga e aí? Difícil, Radha e Krishna. Radha, Krishna e Kanjuga. Vyasa naosa de Dajada, Ravya, Karzau, Jivina, Shri Radha, Krishna. So, in this way, e aí, you have Vrubhajana e Sardana or Vidhi Marga and Radha Marga. You cannot mix together. Vidhi Marga, that is Lakshmi Narayana, Rama Sita or Rukmini, Rukmini Krishna, Tarkadis Krishna. Varkadis Krishna. Armadur Jirash, Pangekulmur, that time, Barinunnam Samsona, that's because, what he said? Ratsbihar, Ratsbilazi, Ratsbila. Ratsbila. Marga Marga, você adora Lakshmi Narayana, Sita Ram, Rukmini Krishna, Tarkadis Krishna. E aí, em Raga Marga, você adora essa forma de Ratsbihari, Ratsbilazi ou Ratsbila. 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 Mata Radhika Dois, aí não é possível alcançar isso. Then you'll go Daroka and all you'll go Mudula, you'll get made of Kubja. Kubja. De outra forma você vai pra Vaicuntha, pra Dwarka, você vai virar a serva de Kubja. Imatura. Who wants to become the made of Kubja? Quem aqui quer ser servo de Kubja Imatura? He's going in. Kota Mal. Não, não. Ok, terminamos? Mas a minha pergunta é, Maharaj, nós entendemos que o nosso acariado, que o Swarupo de Jiv é fixado. Sim, pode falar com o microfone. O Swarupo é fixado, mas como é possível... Porque, também, Kirtan do Narottam Thakur, você está explicando que, according a sua sada, você obtém uma resolução. O que? Você está dando essa explicação, não é? Então, minha pergunta é, como é possível ir para o Dwaraka ou Matura se o Swarupo é fixado na barra? O Swarupo é fixado para você. Se você não tem o Swarupo, você não pode ir para o Gula Vilnagana. Sim, sim, sim. Então, o que é que o Quartal Vrindagana é que o Quartal Vrindagana é que se você fizer o Saddam, é que o Quartal Vrindagana é fixado em sua sada, se você fizer o Quartal Vrindagana? o Saddam, o Saddam é que ele tem o Bhouma Vrindagana. Bhouma Vrindagana, Bhouma Vrindagana, Bhouma Vrindagana, ou Siddha, que é o Aprakta Vrindagana, transcendental world. Se você pensar que o Svarupo é Madhur Jaraça, o que é Madhur Jaraça? Bhouma Vrindagana. Se você pensar que vai para o Dharuká, mas o Svarupo não vai se manifestar, o Svarupo não vai se manifestar. O Svarupo não vai se manifestar. Se você não enviar o Svarupo, se você não enviar as flores, talvez flores vão chegar, não vai se manifestar, mas a flores vão chegar. Mas dentro da flores, flores são já lá. Sim, pode ser flores. Sim. As pessoas não entendem isso, muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. Translacion. Hum? Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum. 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 Hum, hum. 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 Krishna Jogma Suryodhana, como chegar novamente e novamente a ter esse tipo de sadhu. Porque sadhu sangha é muito importante. Sem sadhu sangha isso não vai se manifestar. Isso não vai se particularizar. Fala. Mas como é que isso acontece se a sua rupa da diva é fixa, é estabelecida? Isso quer dizer que todas as almas já tem esse humor que eles vão alcançar em última instância na realidade espiritual já estabelecido. Então como é possível que o sadhu que você faz, que no caso de Maharaja acabou de explicar, a vidi, esse vidi magra, isso vai mudar a sua rupa. Não, não é assim. Se a sua rupa está fixa, isso quer dizer que você vai ficar nesse mundo até você fazer o sadhu inapropriado. Isso é receber a associação do sadhu de acordo com o seu humor para você alcançar, no caso, golpe-barro. Se você está em golpe-barro, não importa que sadhu você faça. Você não vai conseguir ir para a Duara ou a Ikuda, que assim seja. Você vai sempre ficar aqui nesse mundo e Yogamaya vai fazer o arranjo necessário para você estar na associação do sadhu, que vai assim fazer com que esse fruto de golpe-barro possa se manifestar. E aí finalmente você vai para a Goloka Vrindava nesse mundo. Maha Prabhu's Lira. Maha Prabhu, quando ele foi para o sul da Índia, ele se encontrou com um devoto de Rama, que estava cantando os nomes de Rama. Porque esse devoto estava ali pensando, a minha swarupa é de devoto de Rama. Então ele, eu sou um devoto de Rama e aí assim ele estava cantando os nomes de Rama. Só se imaginando, ele não sabia. Realizou. Só se pensando, eu sou Rama. Eu gosto de ser Rama. Então ele estava simplesmente imaginando aquilo, ele não tinha a realização de fato da swarupa dele. Então ele estava só imaginando e pensando, ah, eu gosto de Rama, então eu sou devoto de Rama. Muitos anos, e mais de 50 anos, ele cantou Ram, Nam, Andrew, Gajin, and Sadhu. E por mais de 50 anos, ele estava cantando os nomes de Rama e fazendo o Sadhani Bhattu. Mas quando o Mahaprabhu chegou ali, ele não conseguia mais cantar os nomes de Rama. Ele cantou Krishna, Krishna, Krishna. Automaticamente ele começou a cantar Krishna, Krishna, Krishna. E ele asked o Lord Chaitana Mahaprabhu. Adhyanama Bhajinu Rama. Eu estou cantando Rama, 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 Rama. Eu estou cantando Rama, Rama, Rama. Eu estou cantando Rama. Mas quando eu estou cantando Rama, eu não posso cantar Rama. Mahaprabhu. Ele disse que você é Swarupa, não é Rama. Não é Rama. Não é Rama. Você não é o devotee de Rama. Então, esse devoto então falou, desde que eu nasci, eu sou devoto de Rama. Eu canto os nomes de Rama. Mas agora que eu ouvi você, eu só consigo falar Krishna, Krishna, Krishna. Não é Rama pra boca. Na realidade, você não tem o humor de servo de Rama. A sua Swarupa não é de servo de Rama. Então, isso quer dizer o quê? Que ele começou a cantar os nomes de Krishna e aí ele foi para Goloka Brindavan. Isso quer dizer que a gente tem que entender o que é essa Sadhu Sangha. Essa Sadhu Sangha significa você receber essa companhia apropriada para você alcançar de fato esse humor que já está estabelecido no seu coração. Se você não tiver essa associação apropriada, Jogamaya não vai permitir que você vá para o mundo espiritual. Então, isso é muito importante. Essa Sadhu Sangha deve ser apropriada de acordo com o seu humor. E o outro é o mesmo. O outro é o mesmo. O Mahaprabhu, quando viajou a Sita, uma pessoa absorveu o mood do Sita Dvi. E ele está pensando que eu sou o maestro de Sita Dvi Ram. Você venceu Ram e Sita. E o que ele está pensando? Eu sou o maestro de Sita Dvi Ram. Então, também quando Mahaprabhu estava viajando ainda no Sudá Índia, ele encontrou com outro devoto que adorava Sita Dvi Ram, especificamente com humor de servo de Sita. Então, ele também disse ao Chaitanya Mahaprabhu, que quando eu vejo você, meu coração se torna. E quando eu vejo você, meu coração se torna. E você é como o meu estudante. Então, esse devoto falou para o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Falou, Prabhu, quando eu vejo você, meu coração fica repleto de felicidade e bem-aventurança. Porque eu vejo minha Deidade adorável em você. Porque Chaitanya Mahaprabhu é o Krishna. Porque dentro do Krishna, Ram está ali. Porque Mahaprabhu é o próprio Krishna e em Krishna também Ram está presente. E ele falou ao Prabhu, por favor, venha ao meio-dia tomar Mahaprasada aqui. Então, Mahaprabhu foi lá ao meio-dia, chegou lá no Ashram, mas o devoto não tinha cozinhado nada. E aí, Mahaprabhu falou, você me convidou para vir aqui comer e você não cozinhou nada para mim? Por que você me chamou aqui? E aí, naquela época, ele disse que o Lakshman, ele saiu na árvore, para reclamar. O que é que se chama? Três. 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 Então, Chaitanya Mahaprabhu está esperando para cozinhar. E aí, o devoto respondeu, ah, não, é porque Lakshman acabou de sair, faz um tempo já e ele está pegando sardes, vários vegetais e outras coisas. E ainda não voltou, então Chaitanya Mahaprabhu está esperando para cozinhar. E aí, quando o Lakshman, quando o Lakshman, ele vai coletar o espinafre, ele vai coletar, e aí quando ele trouxer, ele vai cozinhar, oferecer para Nam, e aí depois eu vou dar Mahaprabhu para você. Mahaprabhu não mudou o humor daquele levoto de Rambhakta para Krishna Bhakta. Por quê? Porque o humor fixo daquele levoto é de Rambhakta. Sim. Então, o humor das divas é fixo, não muda, tá? Está tudo presente no seu coração na forma de semente, em potencial. Mas isso só vai se manifestar através da associação do sado. Esse é o processo. Sim. E por que você está agora no estágio acondicionado, então você não sabe qual é o seu sado? Mas alguns acharajos também explicam isso. Você já veio nessa linha do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, 99% de nós acreditamos que você é o seu sado, Mahaprabhu. Então, alguns acharajos explicam que para quem vem nessa linha de Chaitanya Mahaprabhu, 99% de chance que você está nesse humor de Madhuryabha. 90, 90, 99% ou 99%. 99% ou 99% ou 99%, não 100%. Não é 100%, mas é quase 99%. Madhuryabha significa que é o Braj Bhav, 99% de chance que você tenha esse Braj Bhav. Por outro lado, por que você chegaria nessa missão, o movimento de Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu veio para distribuir esse imó mais elevado de brad, brad-premia, ainda mais no estado dos países nossos. Máraprabhu, ele veio, Mahaprabhu, ele é mahabandana, ele é extremamente misericordioso, ele veio distribuir esse imó que não é dado há muito e muito tempo, só uma vez no dia de Brahma, que é esse imó de brad. Se não se associar, isso não vai se manifestar. Mas tem uma condição, mesmo você tendo esse imó, sua arupa estando fixa nesse imó, esse imó só pode se manifestar se você se associar com um sábado perfeito que pode lhe dar isso. Se não se manifestar, você não pode ir para o mundo espiritual. Você tem esse imó, mas se não se manifestar, você não pode ir para o mundo espiritual. Esse é o processo. Você não pode ir para o mundo espiritual. Por que eu vou ir? Você vai mudar o material. E como fazer, novamente e novamente, como fazer a assistência? Você vai ter que ficar nesse mundo material e Krishna vai ficar trabalhando duro para arrumar associação para você poder ir para o mundo espiritual. É o processo. E você tem que se associar com o sábado. Isso não é verdade. Você tem que se associar com o sábado, sábado sangra. O sábado sangra significa que através da companhia daquele sábado, esse imó vai de fato se manifestar. O sábado sangra significa que o sábado conversa com a lua. O sábado sangra, de outra forma de compreender, é que o sol está ali coberto pela nuvem. Os raios do sol não chegam a você, mas quando a nuvem se move, os raios do sol chegam até você. Então o sábado sangra vai fazer o que? Vai remover todos esses obstáculos. Entendeu? Sábado, Guru e Bhagavan não vão mudar o seu humor. Sábado, Guru e Bhagavan não vão mudar o seu humor. Sábado, Guru e Bhagavan não vão só remover esses obstáculos. Para essas pessoas, elas não podem entender. O seu cérebro não está funcionando. Às vezes, eles estão ouvindo, mas ainda não podem entender. Porque eles estão perdendo, eles estão... O sábado sangra. Por isso, eles não podem entender. Isso acontece por quê? Por falta de samskara. As pessoas não têm essa impressão no coração. E por causa disso, elas não conseguem entender. E, além do mais, elas não ouvem. Muitas pessoas perguntam perguntas. Mas não estão ouvindo a resposta. Quando eu estou dando a resposta, eu estou pensando em outra coisa. Outra pergunta. Outra pergunta. Muitas pessoas vêm, fazem perguntas, e aí não ouvem a resposta. Enquanto eu estou respondendo, a pessoa já está fazendo outra pergunta na cabeça. Hã? 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 Então, por exemplo, se você nunca foi para a Sibéria, você pode ouvir, ah, lá fica menos 50 graus, muita neve, tudo branco, mas você foi lá? Não, não, você fica só imaginando. E se você for lá e falar, não, eu vi, é muito gelado mesmo, é tudo branco, ah, tudo bem, você foi lá, então acessa. Por isso, o estilo Sanatana Goswami Pad, conta a história de Gopakumar, de como ele foi desenvolvido, inclusive, o que aconteceu? Como ele foi para diferentes locais e, assim, ele pode glorificar todos esses lugares. Entendeu? Por isso, eu explico também que há três tipos diferentes de oradores. E o primeiro tipo é um que vem diretamente de Gopakumar e fala sobre as glórias de Gopakumar. Esse é o orador mais elevado, assim, como o Sukadeva Goswami Pad. O Sukadeva Goswami Pad, ele é um associado íntimo de Shemateriálpica, né, ele é o próprio papagal de Shemateriálpica, né, e ele foi alimentado e nutrido diretamente pelas mãos de Shemateriálpica. É, ele é um nita-pariká, um associado eterno. Ele é um nita-pariká, um associado eterno. O que é que ele é um nita-pariká, um associado eterno. E aqueles, nessa categoria, são da categoria mais elevada de oradores. O segundo tipo de orador é aquele que, através do seu bhajana e sadhana, ele, através dessa prática, ele realiza em seu coração. Ele não foi até o mundo espiritual, mas em seu coração ele realiza tudo. E o terceiro tipo de orador é aquele que não tem realização, que ele simplesmente lê os livros e repete, só conhecimento. A quarta categoria adicionada agora, de último minuto, é essa categoria da pessoa que só imagina tudo, que ela está completamente especulando tudo, não lê nada, não realiza nada, não pratica nada, só especula. Vamos para o meu nome, deem, 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 deem.